Os principais estavam trabalhando muito grande, o carro estava trabalhando muito gordo E aí de última hora eu tive que ir atrás de Venturi sobre medida Eu comecei com dois pares de Venturi de 32mm E cheguei no acerto aqui com os Venturi 32mm Os injetores 80mm Lenta 70mm Com respiro de marcha lenta 150mm E era 120mm Os principais 160mm, respiro 200mm As F11mm, trabalhada para subir o combustível melhor E cheguei no acerto legal aqui, o carro ficou bacana, marcha lenta, andando, progressão Pisando forte, o carro está respondendo legal O coletor dela foi feito errado Eu na inocência nunca peguei uma situação dessa Imaginei que virando o carburador daria certo para acertar ele Mas ele está trabalhando com as rápidas ao contrário Batendo na parede para quando o ar entrar sair para o motor Geralmente a Weber trabalha Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês Imagina que aqui é o coletor Imagina não Aqui é um coletor E o cabeçote está aqui E acelera assim, está vendo? Essa parte para cá E lá está ao contrário, né? Está acelerando ao contrário Então o certo é assim, para ter o funcionamento correto E aqui nesse Opala maravilhoso aqui Montaram o coletor Soldaram uma flange em cima do coletor original Só que é o contrário, acelerando por aqui, né? Aceleração bruta, hein pessoal? E é nítido, hein? A Weber 48 de progressão é violenta, hein? O carro tem que saber sair Porque qualquer pisadinha O carro já quer sair bruto Sair muito forte Então eu consegui aqui acertar com os Ventures menor Com os Ventures dela sem chance Não deu conversa E é isso aí Cheguei no acerto legal aqui com a Weber 48 Falta montar aqui agora Os parafusos que estavam até 100 Que eu estava ajustando Comparando o nível de boy, enfim O carro usa bomba elétrica Mas graças a Deus deu certo O carro ficou muito legal Acelerando, ó Vem gradativamente, ó E é bruto, hein? Nossa, o carro andando Eu não estiquei muito forçando Trocando as marchas Porque aqui eu não queria forçar Trocando a marcha É... Câmbio na coluna assim, né? Tem que tomar cuidado Trocar as marchas certas Porque pode encavalar Você pode acabar comprometendo O câmbio do carro Então eu vou deixar Para dar uma volta com o Júnior Para ele dirigir Trocar a marcha ali Primeira, segunda Para uma segunda mais forte Eu fui tiozão, né? Primeira, segunda Acelerando o carro normal Mas percebi que o carro ficou muito legal Bicho, é uma rajada, hein? Acelerou Sai da frente O palão sai empurrando tudo Muito legal O giro sobe muito forte Ele não sabe como é que está esse motor Ele pegou o carro agora Ele falou que o rapaz Passou para ele Que o motor é original É um seis cilindro Original Essa Weber Ele pegou de um terceiro Falando que era uma Weber 40 Quando foi ver Era uma Weber 48 Deixei até avisado para ele Para ele saber aí A priosidade O ouro que ele está na mão Vamos dizer, né? Uma Weber 48 Futuramente Ele colocando um comando Fazendo um cabeçote Ele já está com o carburador aí Top Para qualquer preparação Que ele fizer aí E é isso aí Deu um pouquinho de trabalho Não pude acompanhar Mostrar para vocês Devido aos serviços aqui Da oficina O pessoal vindo aqui Eu tendo que acertar O carro dele Ele já está agoniado Está há pouco tempo Para o carro E não conseguia andar E eu vendo o negócio ali Não dando certo Tive que correr aqui Para dar uma solução Onde eu coloquei Os Ventures 32 Acertei a esticlagem E cheguei no acerto No Opalão aqui É isso aí É só montar aqui agora O filtro dele E liberar o Opala Para o Junior Muito bonito o carro Nossa Está lindo esse Opala Desse modelo Que vem aqui na oficina Até hoje Esse aqui foi um dos mais bonitos O carro está perfeito Alinhado A pintura Top Essa aí pessoal Vou desligar aqui Porque a bateria está indo para o saco já Um abração a todos aí Falou